Escolhe uma letra. Y. Tem certeza que tu vai escolher essa letra? Não. Escolhe uma fácil. O número de 1 a 50. Tu me segue em alguma rede social? Não. 40 reais pra gastar em qualquer loja, qualquer coisa com a letra E. Por 40 reais. Qualquer loja? Qualquer loja que tu escolher com a letra E. Imagina se tu escolhe Y, mulher. O que é que tu ia escolher com Y? Coisa. Qual é teu nome? Yes. Tu topa o desafio? Qual loja que tu vai escolher? Equilipe. Tu é daqui de Sapiranga? Sou. Tu já sabe o que tu vai querer? Não. Imagina se tu escolhe Y. Não tem nada com Y. O que é que tem com Y, gente? Coloca aí nos comentários. Quero só ver o que tu vai escolher, porque eu não faço ideia. Qual a letra E? Espremedão de fruta. Brinquedo? Brinquedo é com B. Aqui tem estúdio. Estúdio. Aqui, ó. Nossa, tem um monte. Meu Deus do céu. Meu Deus. Esse aqui é mais de maquiagem, né? Será que tem preço em tudo? 9? Isso aqui são muito mais do que 40. 69. 49,99. Que ajuda muito bem. Lilás? Deixa eu ver se não tem outra cor também. Tem rosa aqui, ó. Vai ser estúdio. Vai escolher esse aqui? Sim. Vai escolher esse estúdio aqui, ó. 44,90. Passou 5 reais, mas tá tudo bem. Gente, vai ganhar presente? 44,90. Mostra alguma coisa com a letra Y. Yakut. Nossa, boa. Tu toma Yakut? Ah, é por isso então. Ah, é por isso então.